Oi galera, então eu estou aqui para gravar um vídeo na cocina da cruzada daqui, eu vou dar um salto muito bonito, eu não vou poder dar salto de bico porque isso daqui eu estou ferido e a coxa, então por isso que eu não. Agora gente, vou dar um salto que vai ser daqui, agora eu vou dar um salto bom. Um, dois, três e... Gente, eu vou dar de novo salto, só que a produção vai ficar aqui e eu vou dar de salto lá. Nossa! Um, dois, três e... Calma! Agora gente, eu vou mostrar na outra. Bora! Vai ter porque eu não fui nessa piscina, gente. Estou até com medo. Aqui assim, só para você relaxar. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem quer gostar, se inscreve no canal. E não esqueça de deixar o sininho da noite para não perder nenhum vídeo novo. E a meta de like vai ser 200 mil likes. Eu sei que vocês conseguem porque eu estou amostrando essa maravilha. Então, beijo, tchau, fui!